E aí galera, tudo bem com vocês? E vamos lá pra mais uma live de Resident Evil 4. Só vamos, bora, bora. Só compartilhar a live aqui, rapidez. Tchau. Só compartilhar aqui rapidão, galera. Eu já leio aí a mensagem. Quem for chegando aí, boa noite. Tá bom. Vou colocar aqui no Facebook. Tchau. Só compartilhar aqui no Instagram, Instagram. Que hoje a gente já tem muita coisa pra fazer nessa live, hein? Nessa live aqui vai ser embaçado. Pronto, compartilhado. Aê. Beleza. E aí, Felipe, bora, bora. Vamos. Bora, bora. Deixa eu só tomar uma água aqui, tô morrendo de sede, mano. Desculpa, galera. Eu comecei na live atrasado, como sempre. Tomando uma, que é de lei. Uma água. Essa segurinha, velho. Então, bora. Vamos enrolar, não. Vamos enrolar, não. Ah, aqui. Caramba, a gente já tá com tudo isso. Seis horas de jogo? Caraca, borracha. Aqui estamos. Aqui estamos. Salve, Rafa. Beleza, mano? Ó, se prepara, hein? Eu tô contando com você quinta-feira, hein? Vai ter que carregar o time. Vai ter que me carregar aí pra gente ver se consegue ganhar uma no... No Call of Duty, hein? Aí, galera. Quinta-feira, Warzone, hein? Espera aqui. Eu não lembrava que ela ficava pra trás, mas tá bom. Essa parte, se tiver bala de rifle, é a melhor coisa pra essa parte. É uma estratégia boa aqui. Os cara vai ficar enchendo o saco que esses dragão aqui, eles cospe fogo, tá ligado? Cospe lava. Só que tem uma técnica aqui, ó. Que é uma boa. Você vem aqui de longe... Não precisa ser de um rifle, não. Mas tem que ter uma mira boa. Coisa que eu não tenho. Viu? Você derruba de longe. Não precisa ser de perto. Ó, tem outro ali, ó. Caramba, peguei a poliatômica, mano. Peguei seis já. Volta só menos de 40 agora. Caraca, véi. Você é embaçado, hein? Não é querendo falar, não, né? Porque é meu amigo, não. Não, mas você é embaçado nesse jogo, mano. Ó lá, ó. Eita, errei. Eita, errei. Acertei. Oxê, acabou a bala já. Misericórdia. Vai ter que ser na pistolinha. Antes eu vinha pra passar esse daqui e ia na raça, né? Não sabia que dava pra derrubar esses negócios aí. Eu acho que tem mais um, mas é lá na frente. Se não me engano. Aí, ó. Cada um que você derruba, ele dá... Cinco mil de ouro. Eita, que mentira. Ali está. Ali está. Ali está. O outro vai aparecer. Eu não sei se aparece no meio, se aparece aqui do lado. Eu sei que tem mais um. Tesouro. Daqui vai sair uns bichos aqui, com certeza. É, agora que ele começa a tacar fogo. Vou ver se isso aqui vai dar certo. Deixa eu matar esse cara primeiro. Esses caras daqui primeiro, né? Cala a boca. 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 Caraca, eu acho que é infinito, velho. Não tô lembrado, mas eu tô achando que é infinito. Ou se for o caso. Ou esse aqui é o último? Eu sei que eu tô matando gente pra caramba aqui, né? Não, eu acho que não era infinito, não. Vamos, vamos tentar. Aqui tem que ser rápido. É mirar. É isso aí. Tô falando, essa arma quebra muito galho, cara. Alegria. Boa, boa. Só vamos. Vamos. Com a pistolinha equipada, né? Eu acho que vai vir mais inimigos. Beleza. Beleza. Tranquilidade. Beleza. E aí, Ashley, suave na nave? Espera. Segue-me. Bora, então. É engraçado. Quem vai ter isso num castelo, velho? Não faz nem sentido. Ah, vou ter um carrinho aqui. Aqui. Você quebra aqui pra pegar os ímpios. Beleza. Aqui, se não me engano, não tem mais nada mesmo. É só isso mesmo. E aqui, a gente vai sair naquela parte do começo do castelo. Quando você entra no hall principal. Tá vendo? Ó. Aí, a gente já tá com as peças. Aí, Ashley, pegou uma. Eu peguei outra agora. A gente ia pegar outra no começo. Tá as três aqui. Só usar. Tem que usar mais granada. Tô usando pouco. Tá enchendo o inventário só de granada. Aqui tem segredinho, né? Segredinho do McDonald's. Mais granada. Só porque eu falei. Ó. Sempre quando você vê o quadro desse mané aqui. Você vê aqui, ó. Do Saddler. Sempre tem um nenaro. Aqui, ó. Ô, bosta. Tá vendo que a mira não está em dia. Beleza. Beleza. Aqui. Gema púrpura. Agora começa a ficar muito difícil. Essa parte do castelo. Mas é muito difícil mesmo. Espera. Fica eu. Aqui começa a ficar tudo mais complicado. Fica eu. Vem. Linha amarela do meio que eu dentro de casa. É tipo isso mesmo, ó. Tipo isso. Linha amarela. Só pegando o trenzinho. Então provavelmente o Salazar, que é o dono do castelo, ele morava em São Paulo. Antes de ficar rico. Acho que aqui não tem mais nada não. É só isso mesmo. Essa parte. De novo vai ter... Nossa, como eu não gosto dessa parte. Vamos lá. Aqui é pra ir embora, se não me engano. Não vou pra cá agora. Aqui tem um item que eu preciso. E aqui tem outro que eu preciso. Calma, mulher. Não vou tirar em você, não. Eu não gosto de jogar essa parte. Mas vamos lá. Aqui é o puzzlezinho. Divertindo aí com as figurinhas, mano. Tem um monte, né, cara? Ó, pega essa daqui, ó. Super saiadinho. Então, aqui é o puzzlezinho fácil, né? Você vai deixar a Ashley aqui. E é só... Empurrar as outras estátuas. Aqui, essa parte, ela é meio embaçada, porque tem como você morrer. Se você se apavorar. Eu acho que você já viveu longa o suficiente. Vamos ver se você puder sobreviver, dessa vez. Não! 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 O importante aqui é não se apavorar. Se você se apavorar, já era. Pronto. Aqui, nessa parte, eu precisava muito de bala de rifle. Mas como eu não tenho nenhuma... Vou ter que dar um jeito aqui, velho. O que eu vou fazer? Pronto. 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 Matem-os. Vamos usar muito de bala de rifle aqui. Pronto. Deu certo. Matei os dois. Boa. Vem, menina doida. Ah, tinha bala de rif-b aqui do lado. Não lembrava. Seus bração. Ae, dardos. Isso vai ser importante pra próxima parte. Elegante crossbow. Tesouro. E isso é o que a gente precisa. A taça da rainha. E aí é que a gente volta pela sala. Esse daqui eu considero a parte mais fácil dessa parte. Agora vem a parte chata. Essa parte é chata não porque a gente vai lutar com esses bichos. Mas é mais por causa da Ashley, mano. Ela atrapalha demais, mano. Mas vamos lá, né? É, deu bom. Vamos ver, vamos ver. Vou tomar até uma água porque essa parte aqui... Mano, essas partes que tem as armaduras é as mais chatas. Bora. Ah, aqui tem o... Perigoso aqui, ó. Vamos aproveitar pra... Dar uma upagem aqui. Aqui é aquela sala lá que... Você consegue os bônus lá, que é tiro ao alvo. Estante de tiro. Mas eu não vou entrar, não. Não vai demorar demais. Bora vender. Ah, eu vou comprar em um preço alto. Hehehe, obrigado. Isso aqui eu não vou vender porque eu acho que dá pra combinar com alguma coisa. Não lembro. Isso aqui eu não vou vender porque eu acho que dá pra combinar com alguma coisa. Dá pra dar uma melhorada. Isso aqui é bom. Melhorar. Sempre bom. A gente sempre usa ela. O rifle também é sempre bom. Isso aqui é só. Isso aqui eu não vou melhorar. Isso aqui por enquanto eu não vou melhorar. E só vamos. Vai pra cá. Vamos lá. Sem espaço no inventário. Vamos combinar essa arma verde. Erba verde. É bom deixar carregada essa arma aqui que eu vou usar. Doze tem bastante bala. E vou usar essas granadas, velho. O ruim de usar a granada é por causa da Ashter. Mas Ashter é pra atrapalhar a vida do ser humano. Espera. Melhor você esperar aí, velho. Mano, isso é muito chato. Segue. Vamos lá. É aqui, ó. Já pego os itens aqui que tem aqui. E... Bora. Bora. Bixi, Maria. Quase mataram a Ashter já. Só pra começar. Vamos lá. Ashter, toma um ovo aqui. Pra você ficar boa. Essa daqui é boa pra mim, já. Que já melhora a minha vida aqui. Mano, essa parte é muito, muito. Muito chata. Hum. Eu recarreguei o rifle, não. É... Mirabou, hein. Corre, Ashter. Corre. Vixe, a Ashter já tá sofrendo ali já de novo. Agora vai vir outra rodada desses bichos. Vixe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vai dar tempo não. Tem que usar. Receba! O outro vai sair agora, o safado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, primeiro eu vou... Calma aí. Não, não é pra cá não. Não é pra lá mesmo. Primeiro eu vou salvar. Essa parte também vai ser complicada. É, aí a gente ia atrapalhar sem novidades, né? Isso é verdade. Bora o... Chaveirinho. Beleza. Como é que eu tô disso aqui, ó? Isso aqui é importante nessa parte. A galera ali esperando ali, ó. Não deixa a galera esperando não. Coisa linda de se ver. Isso é bom demais. Ah, tem uns itenzinhos aqui, ó. Essa parte dá pra pegar bastante dinheiro. Beleza. Além disso aqui, tem um segredinho do McDonald's aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É pra cá. É pra cá. Ué, é do lado, outro lado. Não, não é nessa parte não, é mais pra frente. Deixa eu ver. Não, é mais pra frente. Tem um segredo aqui. Bom, aqui a gente vai colocar as taças. Beleza? Aquelas taças que a gente pegou. Usar o... Usar uma. Usar outra. E já era. E já era. Ah, é pra lá. Ouro é ouro. Se não me engano, é aqui que tem um segredinho do McDonald's. Não é isso aqui não, é outra coisa. É aqui. Erva vermelha, que é sempre bom, porque ela aumenta a nossa vida máxima, né? A gente vem aqui, mistura. Aqui. Beleza. Aqui, ó. O segredo é aqui, ó. Você pulou pra cá, sobe aqui. Dá a volta. Pega isso aqui, ó. O tesouro. É aqui. Isso é muito engraçado. Por quê, galera? Normalmente, você tem que entrar pela porta. Você entra pela porta. Isso daqui vai encher de bicho. Vai começar a sair aqueles bichos voadores. Aqueles que ficam invisíveis. Lembra? Você vai entrar pela porta ali e vai começar a sair um monte de bicho por aqui. Só que você estando aqui, você consegue destruir isso antes de começar os bichos a virem. Então você vai cortar uma parte. Mas primeiro, eu só vou ver se tem algum item que eu deixei pra trás aqui. Porque, ó. Normalmente... Normalmente você entraria por aqui, certo? Cafézinho? Oh, traz, traz, traz. Traz é pro pai. É, mano. Jogando, velho. Jogando um milhão de vezes esse jogo. Acabei descobrindo. Sozinho. Descobri isso. Ó, que legal. Lembra que eu falei que aquela arma ia ser importante? De dardo? Então, você vem aqui. Só deixar isso carregado. Faz isso aqui, ó. Resolvido o problema, ó lá. Um monte de item lá embaixo. Só que tem um porém. Ela vai ser sequestrada de qualquer jeito. Isso aí é inevitável. Mas você evita de ter que matar um trilhão de bichos. Porque vem muito bicho nessa parte, mano. Daqueles que ficam invisíveis. É chato demais de derrotar eles. Aí, ó. Eu ia ter que ver essa animação pra depois destruir a colmeia. Pra enfrentar os bichos. Agora, vai ter muito menos, entendeu? Ó, ótimo. Mais deles. Já vai, komplett on aitzada. Larga, larga. Uh! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele tesouro que a gente pegou na parte de cima, acho que a gente pode combinar essas coisas com ela. Combina, combina, que ela vai valer muito mais quando você for vender para o mercador. É isso. Essa é a estratégia. É, mas esse bicho é chato demais. Ele ainda vai aparecer. Um dos piores inimigos do jogo é ele. Um dos piores. Um dos piores. Um dos piores. Bom, eu vou ser sincero com vocês. Eu prefiro jogar sem a Ashley comigo. Bem melhor. E aí, champs. Qual é a boa? Bem-vindo. Eu tenho algumas coisas raras no site. O que você está vendendo? O que você está vendendo? Eu tenho que vender aqueles negócios tudo aqui, ó. Se eu quiser. Mas eu vou vender só isso aqui por enquanto. Ah, eu vou comprar com um alto preço. Obrigado. Isso é tudo, stranger? E esse? Obrigado. Isso é tudo, stranger? Ó, já estou acumulando um dinheirinho bom ali. O que você está vendendo? Isso aqui eu vou aumentar. Obrigado. Essa eu acho que eu não vou aumentar o poder da doze. Porque eu estou querendo pegar a outra doze que vai aparecer mais pra frente. O Minetrauer. Isso eu vou querer. Dá pra brincar. Salvar aqui. Ah, bem melhor. Bem melhor. Você está maluco. E aí Ah, bem melhor. Pronto, bom Vambora, vambora, vambora Aqui já é as partes mais chatas e difíceis do jogo Aqui que a treta vai começar de verdade Eu estarei esperando, Mr. Kennedy Levando a menina Bora lá salvar Aqui, aqui é loucura Olá Ah, quero matar Coisa linda, hein Headshot Não foi headshot Você não gastar bala de rifle Você vem cá que eu vou conversar com você Ô, filho Não se transforma 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 Vamos lá Aqui O negócio é você ir subindo E destruindo as coisas Se não me engano dá pra destruir um daqui Tá vendo ali, ó Omni Deixa eu ver se dá pra destruir outro daqui Lá em cima, tá vendo Omni Deixa eu ver se pra baixo aqui tem outro Acho que é mais pra cima É, mais pra cima Vamos lá Aqui tem um item Mudar do explosivo Isso vai ser bom nessa parte Essa arma aqui é muito boa Quase ninguém usa assim Nas gameplays Mas eu adoro usar ela Beleza Agora Deixa eu ver Acho que tem mais um item aqui Aí eu tenho que descer tudo Preparação pro ritual Porque vão fazer um ritual com a Ashley É, vai early Aí agora a gente pode acionar isso aqui Se a gente acionasse sem quebrar os negócios Não ia funcionar Tem que funcionar direto Só que aí vai aparecer muita gente, né Vai começar o show Nossa, cara, tá ali embaixo, tá vendo Que susto, maluco Que susto, maluco Que susto, maluco Que susto, maluco caveirinha os cara fica no ângulo muito ruim por causa dos bagulho do relógio para acertar de longe tem que ir lá resolver a treta é o jeito e aí beleza esse cara é muito burro mano O que é isso? Aqui é só ter paciência É, mas os caras são chatos Vão fazer eu sair daqui Nossa Receba E aí, rapaz Aqui é mamão Aqui é só não parar de correr Não para de correr Não para, não para Não para, não para Já usa essa erva aqui pra ficar suaves Já era Essa parte Isso, é essa parte que é bom usar isso aqui, ó Olha só É uma maravilha, essa arma aqui É uma maravilha, diabos Nossa Salvar, né? As figurinhas são as melhores, irmão Cadê o Guilherme, pô? Falou que tá colando Sete horas já, mano Nem parece, né? Jogando de pouquinho em pouquinho, né, mano? Nem parece Vai aparecer os caras atrás Se não me engano Então, você manda uma Uma Aqui Volta Fazendo a limpeza Você vê que os caras Tá bem mais resistente, né? Pegou a cabeça aí, amigo Aqui pra não gastar muita bala Beleza Aí vem E Ó que coisa linda Dá tempo E Ó Rapaz Não bagunça a gameplay, não Tá bonito Eita, penga Odeio esse bicho, mano Olha o tanto de tiro que ele tem que tomar Ainda vai ficar vivo Ave Maria Jato Essas balas aqui de rifle Vai ser muito importante Então Não quero gastar com aquele cara ali, não Deixa eu ver Mais nenhum item aqui Só sobrou ele, né? Manézão Se achando Aqui a gente vai matar ele no esqueminha do McDonald's, né? Opa Tropeçou Faca, faca, faca Vai levantar Já era Tem nada aqui nos cantos Não Não tem nada Agora essa parte O cara tá infinito, velho Não, não parece Mano Hoje em dia Falaram que o 4 Remake Quem já jogou, né? Quem recebeu o antecipado Falou que tá um absurdo Que tá Igual a esse Só que melhorado Eu espero que sim Porque se for É um jogo pra você jogar muitas vezes Cara Eu já joguei Mais de 10 vezes E não enjoo de jogar Vamos lá Essa parte aqui é Essa aqui eu vou morrer Tenho quase certeza Olha isso, velho Dois garrador lá Tá vendo? Quando a treta começar Filhão Vai ser insano Vem Falar do Arra Caramba, o cara correu pra cima de mim, sério isso? Olha, mano, esses caras, véi, olha esses caras. Olha a sequência. É pra matar, filhão. Pra matar a gente. É pra matar, filhão. Nossa, acertei na bula dele, mas não acertei ele. Misericórdia. Cadê, cadê, cadê? O cara não morre não, ele é imortal, véi. Ah, véi, esses... Esses caras são muito chato. Vem. Ali. Agora eu vou matá-lo, não é possível. Filha da mãe. Pelo menos na denaro. Muito difícil E isso aqui eu tô no normal Quando eu jogo isso aqui no profissional Meu amigo Essa parte aqui é Não é esses carinhas, se fosse só os dois Você e os dois bichos Tava suave Mas é você, os dois bichos E esses caras E o Leon saqueando o castelo Sem dó nem piedade Ah, se a galera quiser Se vocês quiserem Eu tô jogando no normal Mas se vocês quiserem que eu jogue no profissional Leon Leon Mr. Kennedy Não você sabe quando é hora de botar na toalha? Não! Leon! Leon! Hmm Onde está o sonho satisfeito Ele querendo escutar o barulho dele Caindo e morrendo Olha o que ele vai fazer Ficou bravo Chega de jogos Mate ele Esse bicho Esse bicho é chato de matar No profissional então Meu Deus Eu acho que eu vou morrer agora Mas no profissional é pior ainda Esse bicho é muito forte Então talvez você tenha 9 vidas Mas não importa agora Mr. Kennedy Eu mandei minha mão direita Para se despojar Eu mandei minha mão direita Te pegar Aí o Leon responde É muito pra ser nosso Ele Eu mandei minha mão direita Te pegar Aí ele falou Então você ficou sem sua mão Ih rapaz Morre Morre Aqui 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 tem alguns itens E um monte de morcego Lembra umas coisinhas que eu peguei De tesouro Então Isso aqui Essas gemas Se não me engano Dá pra encaixar na coroa Ih rapaz Não é aqui não Errou Então é outras coisas Vou pegar mais pra frente Cadê? Tinha uns itens por aqui Munição de magno Duas ervas verdes Sabe por que eu acho que eu vou morrer? Porque eu tô com pouca cura Eu só tenho essa erva verde Essa aqui Essa aqui E essa Só Vou até tirar isso daqui Vou organizar bonitinho Pra ficar Visível É muito pouco Se não me engano O cara vai estar vendendo a maleta Agora Pra aumentar o espaço Vender algumas coisitas Isso ainda Isso ainda a gente não vai vender Vale 9 mil Se a gente colocar as coisas A gente vai valer uns 20 mil Pelo menos Isso a gente pode vender Isso aqui eu não vou vender ainda Porque eu acho que eu vou usar Em algum lugar Nem essas coisas aqui Isso sim Aqui ó Ele tá vendendo A Striker Essa 12 Mas olha o preço 43 mil Mas Vou vender a minha 12 Pra pegar ela Ah Eu vou comprar Em um preço alto Obrigado O que você está comprando? Striker Isso aqui é uma delícia De jogar também Ela é muito grande Olha isso Mas olha Já vem com 12 tiros Isso é bruto Olha o rifle Semi-automático Também A Rafinha gosta Eu acho que eu vou comprar Um spray desse Para me garantir Vou tentar me garantir Vou dar uma melhorada Na submetralhadora No cano Obrigado Isso é tudo? Obrigado Vem lá Só isso Por enquanto Granadinha Cadê o Gui? Falou que estava colando E não colou É mergos Beleza Agora Vamos lá Vamos para a bucha O rifle Só se for o último caso A gente vai usar A gente vai usar mais Essa arma aqui O bicho vindo Moleque Olha o bicho vindo Moleque Vamos lá Eu não lembro Se eu tenho que acionar Essa parte Para começar A acionar As coisas Mas eu acho que não Primeiro eu vou para lá Eu não lembro bem Mas eu vou começar Lá do final Eu vou Voltando Tem que tacar esquiva Em dia Se não Vou eu Beleza Acionei o que precisava Aqui Aí vai trancar A porta E vai aparecer O bicho aqui E aí É a parte Que você se lasca Fica do lado aqui E espera Ele vai vir Vai demorar Vai demorar Aí Esse é o bicho Esse bicho é Eita Já comecei errado Podia tomar Essa primeira Agora Senta o dedo Senta o dedo E corre Abriu Corre Só corre Vixe Maria Vou ter que já Usar um aqui Nossa O Leon é muito lento Cara Aqui Usa outro Ah Não acredito Que ele subiu Já era Vou morrer Já era Vou morrer Ah Que raiva Que raiva Tô na roça Tô na roça Amigo Não tem mais cura Vai acabar Se ele não morrer Agora Lascou-se Vem 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 O controle desconectou, velho! Como assim? O controle desconectou, velho! Do nada! Ah, cara! Aí é pra morrer mesmo! Meu Deus! Abre, negócio! Abre! Vai, filho! Senão eu vou morrer! Já era! O controle desligou, velho! Eu rindo, rindo pra não chorar, velho! Mano, eu juro que vocês desligou o controle, cara! Vamos lá de novo! Ah, tristeza da minha vida! Ah! É! Ah, tá! Ah! 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 E aí 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 Olha esse primeiro aqui eu vou tomar Sempre toma isso aqui não tem como Sei E aí I E aí E aí E aí E aí E aí Pela da mãe! Agora eu não posso errar, né? Pela da mãe! 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 Eu não consegui matar ele! Porque tem dois jeitos de você passar aqui! Uma, ficar dando olé nele, até acender todas as bagulhas do elevador pra você ir embora! Ou você matar ele! E eu sempre mato ele porque tem esse esqueminha! Mas eu errei! Eu errei! Eu errei! Eu não sei ainda! Não sei ainda! Eu não sei! 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 Mas eu sei! Você vai! Eu vou te salvar! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! ppers în como eles levenem! Vai botar fogo em mim, mano. Não se transforme, hein, filho. Não se transforme, não se transforme, não se transforme. O que é isso? O negócio é fazer a limpa de longe Aproveita Errou O cara tá doidão ali, ó O break Oh, tropeçou Ah, droga Vou ser picadinho O maluco lá do outro lado Tá, briga Não posso gastar muita... Oxi, não morreu não? Eita, headshot de pistola Vai queimar pra lá, doido Morreu não Ah, véio Parece muito bicho, cara com plaga aqui nessa parte Matei todo mundo Que agora vai vir O ombre O que vale mais do queijinho? Desce aqui Tem mais ouro ali que eu passei batido O chute de item só tem esse mesmo O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, um... O que você pode romper a pedaços? Faz o que? Volta aqui? De aqui não vai vir ninguém, vai vir só daqui. Eu acho, pelo que eu lembro. Cadê o cara? Oh, rapaz, essa bomba aí, maluco, tá louco? E não explode não, ó. Isso que é engraçado, né? É infinito ali que o cara pode ficar segurando. Tá ficando bala toda. Tá ficando bala toda. Tá ficando bala toda. Tá ficando bala toda. A gente tem que voltar aqui e acionar isso. Volta pra lá. Olha quem apareceu aí. Tem uma galera aqui. Essa doze é boa pra isso. Explode a galera aqui. Vai pra trás de todo mundo. Pra matar essa galera de uma vez. Fogo nela. Bota fogo, bota fogo. Aí vem o bonito. Mas essa doze, ele não entra. Já era. Essa doze é muito boa de usar. Isso é louco. Rojão infinito, exatamente. O cara segurou o rojão ali eternamente. Aí, e essa doze aí, Rafa? O que você achou? Essa daí é... Só o mel, né? Agora que eu acionei ali, eu posso acionar aqui. Vou pegar uma dynamite. Vou pegar uma dynamite. Coloca uma dynamite. Sai correndo. Olha a bomba Munição de Magnum Uma granadita Essa parte pra quem conhece já sabe, né? A bucha que é essa parte aqui Deixa eu ver se eu tenho bastante munição Não tenho tanta munição de... Nessa arma aqui Tem a pistolinha Vamos ver o que eu vou fazer Eu vou inventar alguma coisa na hora Na hora eu invento alguma coisa Molotov neles Isso É, mano, é demais, mano Por isso que... Você tem que guardar o dinheiro pra pegar essa 12, mano Essa 12 é muito boa 12 tiros direto Pou, 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 pou Muito boa Nessa parte Ai, zumei Os caras já me prenderam aqui Já, mano Não tem que guardar o dinheiro Não tem que guardar o dinheiro já era e agora o outro o outro é na raça então qualquer esquema sobe usar uma cura aqui que eu não tô muito confiante não sobe fica aqui vai embora da distância dele não era pra fazer isso ae vou gastar todos os meus tem de cura aqui não acredito os ainda não acho que aguento mais uma porrada o esquema é esse vai sobe ele vai vir pra cá volta e vira rápido olê Mesma coisa Sobe 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 So rip Sob Sobe Um bicho desse que morre com um tiro. Ah! Olha o tanto, véi! meu Deus pelo menos eles dão item né e se eu tô com a 12 normal aqui cara é caixão vela preta e tem mais tá não acabou não bicho lazarento cadê o Guilherme é tô esperando aí tá chegando aí é que nem o Zé no domingo pra jogar bola a gente tá esperando, tá chegando aí ó lá pronto, liga as leuses a meia pensa numa luz forte e aí Dormi, rapaz. Ele não morre não, ele se recusa. Morre. Barata, bizarra. E tem mais. Olha o tanto. Mas eu já fiz o que eu queria, que era abrir aquilo ali. Então, vou pegar o item aqui. E... Macho. Aí, até que eles não vêm, não. Engraçado, né? Olha lá. Essa parte. Às vezes eu morro. Vai ficar grudado aqui, ó. Esse primeiro. Vem correndo já. Segura de correr. Fica aqui. Sobe. Desce. Fica aqui pertinho. Só espera. FICA. 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 b falei que eu morri que vergonha eu esqueci de um detalhe aqui importante morreu esmagado cara eu esqueci de um detalhe importante o detalhe igual o silvinho eu esqueci o detalhe isso aqui ó aí vai parar o do meio é o detalhe é rafael esqueceu o detalhe o insígnia aí a gente usa naquela coroa pronto ela tá completa galerinha do mal vou encerrar essa live por aqui beleza deu quase duas horas aí jogadas só que comecei muito tarde senão e até mas pelo menos mais meia hora aí mas vou parar por aqui espero que tenham gostado não esquece de seguir o me seguir aqui na tweet beleza obrigado rafa é eu não passei passei o chefe aqui chefe chato pra caramba passei isso é bom a gente vai para a parte final do castelo e vai para a ilha já então é isso valeu rafa por acompanhar aí felipe apareceu aí também todo mundo que apareceu aí o guilherme a gente está esperando fala pra ele que estou esperando ele ainda beleza valeu falou uma boa noite para todo mundo aí tamo junto aí até quinta em quinta meu deus tem que preparar o psicológico para morrer 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 e não xingar muito falou galera boa noite é